Alô, alô, torcida do Fluminense, sejam todos muito bem-vindos aqui no Hora do Flu, rapaz, estou... Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então tá bom, porque eu sempre pergunto, né? Ninguém nunca responde, mas vocês estão bem, né? Nesse vídeo aqui nós vamos falar de Fluminense... Ah, mentira, espera, Hora do Flu... Isso, vamos falar de Fluminense, vamos falar do Fluzão que está com as mãozinhas... Aonde? Na taça, meu filho, na taça, vou te explicar o que está acontecendo e eu tenho uma opinião sobre isso E certamente vai ser um dos pontos que vai ter muita confusão, eu já vou te explicar Mas calma, fica aí no vídeo que tem muita coisa pra gente falar Também vamos falar nesse vídeo sobre um jogador muito promissor que deixa o Fluminense Mas calma que nós temos uma opinião sobre isso, eu particularmente é um jogador que eu sou muito fã Mas eu tenho uma opinião sobre isso e eu acho que vocês vão concordar comigo Só acho, porque a maioria das vezes a pessoa está te contando Mas de qualquer forma não tem problema não Um lembrete pra você que ainda não se inscreveu aqui no Hora do Flu Não passa isso, rapaz, se inscreva aqui, tá? Logo abaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho pra você se inscrever E quando você se inscrever vai surgir um sininho do lado e você vai clicar no sininho trecolor E assim você vai ficar por dentro de tudo que rola dentro do Fluminense Quando lançarmos vídeos novos você vai ser um dos primeiros a estarem aqui E isso é importante, né? Velocidade hoje em dia, velocidade, velocidade, tudo muito rápido E você sabe que eu estudei ali todas as notícias que surgem sobre o Fluminense Eu tento fazer de maneira mais rápida, trazer pra você um conteúdo com a minha opinião E com, né? Não preciso concordar não, mas a gente sempre traz isso aqui E deixa o gostei logo abaixo do vídeo O gostei ajuda muito o nosso trabalho Eu lembro sempre isso, gente Eu sei que às vezes fica amassante Mas é porque isso nos ajuda demais e não custa nada É de graça, é só você clicar no gostei, tá bom? Vamos falar de Fluminense Com o tropeço do Flá Estou pegando essa notícia aqui do NetFlu como você consegue observar aí claramente Com o tropeço do Flá, Flusão conquistará Tassagonabara Com mais uma vitória, né? Pra quem não sabe, o Flamengo hoje quase me perde pro Rezende Chegou a ficar 2x0, se eu não me engano Não acompanhei o jogo, né? Foi o que me falaram E o Flamengo consegue, né? No finalzinho, fazer aí um golzinho de pênalti aí com o Gabriel E conquistou ali um empate Com isso, esse tropeço, né? O Fluminense ficar uma vitória de conquistar a Tassagonabara O que que é a Tassagonabara? É o time que é campeão do primeiro turno, né? Que é a fase de pontos corridos, tá bom? O Fluminense vai ficar em primeiro se vencer o Rezende no próximo jogo Mas se não vencer o Rezende, ainda vai ter a oportunidade de vencer o Boa Vista Então, o Boa Vista é um dos piores times do Carioca Então a chance do Fluminense, de fato, conquistar esse título Tá? Conquistar esse primeiro turno É muito grande E vai coroar, claro Um campeonato carioca muito excelente Que o Fluminense está vivendo, né? Eu não lembro Eu tentei lembrar hoje de tarde A última vez que eu vi com o Fluminense Em seguida, ganhou todos os seus rivais Não lembro Não lembro Se você lembrar, coloque nos comentários quando você viu isso Eu não lembro Mas, de qualquer forma É um título Eu sempre vou colocar entre aspas Porque, na realidade, é o título do primeiro turno, né? Mas isso eu acho Eu enxergo até de uma boa Pro próprio Fluminense Pensando no que o Fluminense fez nesse Carioca, né? O Fluminense, de fato, merece a Taça Guanabara Por quê? Ele ganhou de todos os seus rivais Todos os seus rivais Então é isso, né? E digo mais O Fluminense não merece só a Taça Guanabara O Fluminense merece pra mim o Campeonato Carioca Ele já zerou o Campeonato Mas, é claro Depois dessa fase da Taça Guanabara Nós vamos para o mata-mata Tá? Para a semifinal Onde quem ficar em primeiro Quem conquistar a Taça Guanabara Vai ter a vantagem do empate Nos jogos Então, isso é muito interessante pro Fluminense Vai coroar um bom campeonato Que o Fluminense faz até aqui E pra quem fala que Pô, mas também se não ganhar o Carioca, pelo amor de Deus O Botafogo hoje tomou de 5 De 5 Hoje o Fluminense quase perdeu Então, né? Tem que dizer que de fato O Fluminense está fazendo um bom campeonato até aqui E a Taça Guanabara vai ser uma boa A discussão A grande polêmica Vai ficar pra galera que é fiscal de título, né? A pergunta é Taça Guanabara pode comemorar ou não pode comemorar? Coloque nos comentários o que você acha disso Eu particularmente Se o Fluminense ganhar uma competição de botão Eu vou estar É Campeão Eu sou maluco, sabe? Então, talvez eu seja maluco demais Mas se ganhar a Taça Guanabara Eu vou comemorar Claro que não vai ser como se o Fluminense Ganhasse uma Copa do Brasil Uma Libertadores Nada disso, né? Ou até o próprio campeonato carioca Que pra mim Está defasado pra caramba Um campeonato bem marromeno Mas de qualquer forma Flusão ganhando É nóis, né? Sabe disso Se dane Ah, mas a Fergie Ah, se dane Ah, mas o campeonato carioca é pra cá Ah, que se dane Nesse ganhando É isso que eu quero É isso mesmo Não que isso apague, né? Ou que justifique o investimento Ninguém monta um grande time Pra ganhar um campeonato carioca Quem dirá Taça Guanabara Mas Vale a festa, né? Torcedor Sorria, torcedor Né? Não fique ranzinza Vamos comemorar Porque é isso E esse bom começo Do Fluminense Até aqui Pode nos trazer Grandes títulos De fato Para a próxima temporada Vamos pro próximo assunto aqui Lembrando pra você deixar o like, tá? Se inscrever aqui no canal Vamos do outro assunto, né? Fluminense com mão na taça Você já entendeu Apenas uma vitória Pra conquistar a taça Guanabara Agora Vamos falar desse cara aqui Fluminense anuncia o empréstimo de Wallace Tiago, quem é isso Wallace? Você que acompanha o Hora do Flú Você deve ver assim Eu direto falando assim, ó Gente, eu não entendo Por que o Wallace ainda não é utilizado Eu não consegui entender O Wallace Coloca o Wallace Cadê o Wallace? Tiago é muito chato Só pensa nesse Wallace Será que o Wallace é primo do Tiago? Gente, eu nunca troquei uma ideia com o Wallace, tá? Na real Eu nunca troquei ideia com jogador nenhum do Fluminense Da base, então Que eu lembre, não Talvez só com o Gabriel Martins Já comecei com o Gabriel Martins lá no começo do canal E o que eu quero dizer é o seguinte O Wallace foi emprestado pro CRB, gente É isso Um dos grandes meio-campistas do Fluminense Eu enxergo assim Gosto muito do jogador Foi emprestado, né? E muitos criticaram Muitos apoiaram E eu tenho uma opinião assim Eu divido em dois Em duas visões, assim, préstimo, né? A visão do Fluminense E a visão do jogador De fato Acredito que no Fluminense atual O Wallace Pra sua posição Como também pra posição do Gustavo Apis, né? Tem muitas peças Pra quem coloca o Wallace No mesmo bolo que o Wellington Tá errado, tá? O Wellington é cinco, né? É o primeiro homem de meio de campo E só O Wellington só faz isso Já o Wallace, não Ele é um jogador Que joga de segundo Joga um pouco mais à frente É um jogador que tem Uma visão de jogo Tem um passo mais interessante Tem o poder da arrancada Né? Gosto muito do Wallace E pelo fato do Fluminense ter Iaco Felipe Nonato Martinelli Tem o Ganso Que também joga de segundo volante Tem o Natan Que joga de segundo volante De fato O Fluminense tem muitas peças Pra essa posição E peças que estão de fato voando, né? Como é o caso do Martinelli E o Natan Até o Natan Tá perdendo vaga Porque Mas dá pra botar o Natan Um pouquinho mais à frente, né? Mas eu não sei o que Que o Abel tá fazendo Então Eu quero te dizer o seguinte Apesar de querer muito Que o Wallace Fique no Fluminense Acho que ele é um jogador Muito brom Pra não ter Todo o seu potencial Desenvolvido Pra ficar só no banco Nem sendo relacionado Gente O Wallace não estava Sendo nem relacionado Pelo Abel Algo que eu acho Algo pra crítica Mas Ele saindo do Fluminense Pra ser titular No CRB Vai acontecer O que a gente já fala Pra você Que o Wallace É um grande jogador Um grande meio campista E se ele conseguisse Firmar lá E voltar Com mais peso Ele consegue Brigar por vaga No Fluminense Quem deu sorte Nisso tudo Foi o André O André quase saiu Pro próprio Botafogo Pro CRB também E com a lesão Do Hudson O André Foi Colocado de volta No elenco Que foi utilizado E hoje É o grande jogador Que a gente tem O Wallace Não teve essa sorte O Wallace Foi emprestado Agora Que ele consiga De fato fazer Um bom campeonato Uma boa série B Pelo CRB E arrebente Se destaque Porque eu tenho Muita confiança No Wallace E acredito no seguinte O jogador Para desenvolver Ele precisa jogar Não só treinar Ele precisa de jogar Senão ele não desenvolve Por completo E o fato de o Wallace Não estar sendo utilizado No Fluminense Me deixa enxergar Com bons olhos Um bom empréstimo Para ele No CRB Por isso que eu tenho Duas visões Para a visão do Fluminense Eu entendo Que tem muita gente Para essa vaga Mas para a visão Do jogador Eu acho excelente Então Acaba sendo Boa Dos dois pontos Tá bom pessoal Eu sou um cara Muito crítico Mas no caso do Wallace É um jogador Muito bom Para tu deixar ele ali Não faz sentido Acho que o CRB Que se deu muito bem Nessa história toda Tá gente Mas é isso Esse vídeo vai ficando por aqui Agradecendo a você Pela sua presença Lembrando Não esqueça De deixar o like Se inscrever aqui no canal Isso tudo é muito importante Beijo no seu coração Que venhamos ter uma semana Maravilhosa Com um grande jogo Na terça-feira Né Então Espero você aqui Na hora do flu Para mais notícias Para sempre falar do meu Do seu Do nosso Fluminense Beijo no seu coração Gente Fiquem todos bem E tchau E valeu Pessoal